O Atlético Paranaense, 1 a 1. O Goiás abriu o placar, gol de Zezé. Veja a colaboração do goleiro. No segundo tempo, a surpresa. No final do jogo, Cláudio Radar descobriu o caminho do gol depois do frangate do goleiro do Goiás. Final, Atlético 1, Goiás 1. Atlético 1, Goiás 1.